Opa! Não tinha visto você aí. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Espero que você esteja muito bem como você viu no vídeo aí. Hoje é um vídeo cringe. Cringe. Grinch. Não é o do Grinch. Nossa, você leu errado. É um vídeo cringe. O que é um vídeo cringe, Pablo? Vamos falar antes aqui do logo. Antes de começar o vídeo, cringe é algo tipo, né? O que eu faço aqui? Vergonhoso. Drogonofe. Eu sou o Johnny, né? Esse aqui é meu amigo o Pablo. Aqui é meu amigo que faz tudo pra mim. Filha de uma... Fala de novo. Fala. Se você não está inscrito, inscreva. Hoje eu falei com as paredes. Vamos lá então, Pablo. Vou pôr meu foninho aqui. Pra gente entender o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos pro primeiro. Tô suando já. Bebam água. Pabllo disse que ele colocou uns levinhos e por final o bagulho vai ficando louco. Vamos ver. Galera, hoje eu vou conhecer a minha norinha, né? Primeira namoradinha do meu filho. Vixe. Tá chegando hoje. A mãe é o TikToker. É real o bagulho. É, pra ser minha norinha tem que já chegar fazendo o Tik Tok. Nossa. Aí a Jefa fala, é, legal. Valeu. E já bloquear o moleque de tudo também, tá ligado? Pra não ter chance de me acharem. Eu ia embora pro Acre. Vocês me desculpem que eu gosto do Acre. Vocês não acham que o Acre não existe? O Acre existe. Esse aqui é sem música, hein? Porque senão o negócio de direito... Vamos lá. Mano, olha a novata. Ah, né? Ele vai deixar o sorvetinho cair. Meu Deus. Ele deixou o sorvetinho... Nossa. Ele não tá fazendo isso, não. Opa, deixei aqui. Não, 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 não. Já corta. Já corta pra não dar problema. O Pablo falou que ia ficar ruim pro final. Mas pera aí. Já ficou ruim no começo. Não existe comigo não, Pablo. Que que é isso? Que bagulho ruim? Ele tá acontecendo com o jovem. Deu vale? Ah, não. É suco. Deu mole? É vapo. Todorinha. Deu vale? É suco. Estudei, Pablo. Eu estudei. Eu estudei pra terminar vendo essas coisas. Tristeza, viu? Vamos seguir que eu tô triste. É cringe demais pra mim. Tem um nível de cringe. Tem um cringe bom, tá ligado? Aí quando você começa a dar aquela subidinha... Aí você fica meio pá... Quando a gente lembra que nunca vai precisar trabalhar. E é isso aí, eles mostrando as roupas que eles têm cara. Esse é o futuro do Brasil? Esse é o futuro do Brasil? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Se eu sou o pai dessa... Desses filhas de uma... Eu já chego assim. Ah, é? Tu não vai trabalhar? Mas não se deve bater, né gente? Meu Deus do céu, né? Eu já tirava tudo. Eu deixava o moleque ali. Com a roupa do corpo mesmo. Só pra ele não ficar sem roupa. Tirava tudo que ele tinha e vai trabalhar. De criança. Não pode trabalhar criança. Criança não pode trabalhar criança, né? Eu ia fazer lavar. Aí, né? Em casa. Vai trabalhar em casa, então. Vai lavar louça. Esse é o futuro do Brasil, Pablo, né? Você era assim quando você era pequeno? Não, né? A gente não tem dinheiro. Fazer poucas roupas falsas. É, meu adidão. Vamos pro próximo. Qual é a sensação de ser rico? Quando eu ficar, eu te falo. Ele postou uma fotinha em frente de um carro, né? Uma Ferrari. Eu não entendo de carro. Eu não entendo. Esse é o problema do... O jovem classe média alta é o problema? Cadinhos, né? Às vezes o carro nem é dele também, né? Ele só parou. Opa, um carro aqui. Posso tirar uma foto aí, irmão? Opa, tranquilo, Joe. Aí, vai lá. Às vezes foi isso também, né? Às vezes o adidão ali da bermuda é falso. A gente não sabe. Às vezes ele tá sendo sincero. Meu Deus. Próximo. Tá piorando já, hein, Pablo? Tá ruim pra você. Imagina pra mim. Gastei quase 17 mil na Gucci pra desviar dinheiro do meu pai. Como desver? Tem como desver? Nossa. Se eu tenho um filho desse que usa o meu bagulho sem autor... Nossa. Mas, nossa. Pablo queria outro dia dinheiro pra comprar um refri. Eu falei, não, refri faz mal. Eu só não tinha dinheiro pra dar, meu. Porque eu não pago mal. Próximo. Uma foto também. A gente foi cismar de colocar a bandeira no cabelo. Cada esquina é um enquadro. É o ponto da gente chorar. É tristisso, né? Isso não chega a ser tão engraçado, né? Mas é muito vergonhoso, meu Deus. As pessoas não têm limites. Imagine. Isso ali não meteu essa. É o Vitão, esse maluco? Quando tava com o cabelo crescendo ainda? Não é? Eu não sei. Eu não sei quem é o Vitão. Eu vi nas fotos da galera zoando, tá ligado? Pô, fala uma música do Vitão. Eu não conheço uma música do Vitão. Alguém conhece uma música do Vitão? Deixa aqui nos comentários. Porque não vale pesquisar no Google. O maluco que é famoso aí e ninguém sabe as músicas do maluco. Vamos lá. Isso vai piorar. Não, não, não. É de zoeira, pô. Isso aí é pelo falso. Não consigo ver inteiro, não. Não consigo ver inteiro. Se isso não é ser cringe do ruim, cringe do... Tem um cringe bom. Isso é cringe... Meu Deus. Vamos pro próximo aqui que o Pablo botou aqui na legenda que provavelmente vai ter que censurar. Ó. Meu Deus. O que que tá acontecendo com o ser humano? Eu falo... É o problema do ser humano. É o TikTok que tá tornando o ser humano... Isso aí o Pablo vai censurar, né? Seu filhão. Vamos pro próximo. É o último, hein? É o último. Eu adoro vídeo de tiozão. Eu adoro. Aqui na selva. Quem manda é o leão. Aqui na selva. Quem manda é o leão na selva. Hoje a noite Aqui na selva Quem manda é o leão Ele penteou o cabelo Tá bom pubuki É isso mesmo, tá bom pubuki Tá bom pubuki Vocês entenderam que é um vídeo cringe? É cringe demais Que me dera ser um peixe Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô surdo, eu sempre fico surdo porque eu esqueço de tirar o negócio Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu quero também, né, aqui ó Que custa like ou dislike também Mas deixa like que é melhor porque é, né Se você gostou E hoje eu quero saber se você chegou até aqui primeiramente Você é um guerreiro, eu amo você Mas se você chegou aqui eu preciso saber se você chegou até aqui Pra saber se eu te amo mesmo, né Deixa nos comentários Tá bom pubuki? Tá bom pubuki B-O-O-O B-O-O-K Buk Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo aí no cotovelo de cada um Mas limpa o cotovelo antes pra não ficar aqueles cotovelo de boteco Aí um beijo no cotovelo de cada um Um dia eu amo vocês O Pablo eu não amo muito não Ele tá me xingando, gente É a segunda vez que ele me xinga hoje É o quê? Hã? O que você tá falando? Não, não, pô O que você tá falando? O que você tá vendo? O que você tá falando? Tá me xingando, gente Fui cá Fuiozinho Fui Tchau, tchau.